É, quando Deus manda Samuel pra casa de Jessé, Deus manda Samuel pra casa de Jessé pra ver qual era o mais bonito, pra ver qual era o mais forte. Nada disso. Deus ainda falou pra Samuel, não atentes para a aparência, para a aparência daqueles homens. Samuel chegou lá, viu aqueles homens altos, fortes, foi passando de um por um. E Deus viu que não era nenhum daqueles homens que ele queria, como o escolhido dele, mas sim aquele que estava lá fora, aquele rapaz simples, que estava lá no pasto com as ovelhas. Davi. Davi era o escolhido do Senhor. Então, Deus, ele não olhou para a aparência de Davi, ele não olhou para a sua estatura, mas sim para o coração de Davi. Hoje, muitas pessoas ficam se iludindo com a aparência, que eu sou bonito, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que fulano é feio, que fulano não vai servir pra isso, que fulano não vai servir pra aquilo. Mas, olha só, Deus, quando ele escolhe a pessoa, não é pela sua aparência, não é pela sua beleza. Deus vê o coração da pessoa. Pode até não ter conhecimento. Mas, quando Deus escolhe essa pessoa, ele capacita, ele prepara essa pessoa para o que for. Então, não desanime. Não desanime, não, porque se Deus te chamou, se Deus te escolheu, você pode não saber ler, você pode não saber escrever, mas pode ter certeza que Deus está te preparando para uma grande batalha. Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar conhecimento, tudo aquilo que você precisar para o momento, para enfrentar aquilo que há de vir pela frente. Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar. Sim, assim como Deus tirou o Davi lá do pasto, para poder ser rei, e reinou muito tempo sobre Israel, pode ter certeza que Deus também, ele vai te capacitar para ser um rei, uma rainha. Sim, Deus vai te preparar para uma grande batalha. E pode ter certeza que nessa batalha, você não irá perder. Você sairá cantando o hino da vitória. Você será um grande vencedor diante dessa batalha. Não desanime, siga em frente, que Deus está preparando. Deus está te capacitando, meu amigo e minha amiga. Pode ter certeza que Deus vai te dar a vitória sobre aquilo que você deseja. Deus vai te dar a vitória. Deus vai derrotar todos os seus inimigos. E aquilo que você tanto deseja, que tanto você pede a Deus, Ele vai te dar na hora certa. Basta você ter fé. Basta você buscar a presença de Deus, Deus orar todos os dias, que Deus vai te dar a vitória sobre aquilo que você deseja. Então, não desanime. Não desanime que Deus está preparando. Deus está preparando a sua vitória. Não vai ser pequena, não. Vai ser uma grande vitória. Pega essa visão. Deus vai te capacitar. Deus vai te preparar. E na hora certa, Deus vai te honrar.